Pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo a respeito de fundo de garantia, FGTS. Eu já gravei outros vídeos com essa temática, porém tem muita gente me perguntando a mesma coisa, então eu decidi fazer esse vídeo para tentar ajudar, tentar esclarecer quem está com dúvida a respeito desse assunto, tá bom? Para você consultar o fundo de garantia, você vai baixar o aplicativo do FGTS e lá vai aparecer os valores, e lá também vai constar se você tem o valor liberado ou não. Quando está zerado, quando zera, não se preocupa o que acontece, é que o valor foi liberado, aí ele zera na conta do FGTS, é a característica da liberação. Pois bem, vamos lá. Você teve um valor liberado na sua conta do FGTS e você quer sacar. O que você vai fazer primeiramente, se você não puder se deslocar até a caixa? Você vai cadastrar sua conta no aplicativo, tá bom? Cadastra direitinho com todos os dados corretos. Após isso, pessoal, o valor estando liberado, o prazo para cair na conta que você cadastrou é 5 dias úteis para cair. Até eu dei um print aqui nessa matéria para confirmar essa informação que eu estou passando para vocês. O prazo é 5 dias úteis. Ah, passou 5 dias úteis, não caiu na minha conta. O que acontece, pessoal? A recomendação que eu dou a vocês, primeiramente, é conferir se você preencheu sua conta certinho. Se está preenchido tudo certinho no aplicativo e não caiu, a orientação que eu vou te dar é você estar se deslocando até a caixa ou tentar contato com a caixa para verificar o que aconteceu. Talvez seja preciso você ir lá presencialmente para poder sacar esse valor, tá bom? Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que não custa nada tentar. Quando você cadastrar uma conta e não cair na sua conta, por via das dúvidas, se você não tiver instalado, baixa o Caixa Team, que é o aplicativo da Caixa, a poupança social, para ver se não foi criada nenhuma poupança social no teu nome e esse valor do Fundo de Garantia, ao invés de ser depositado na conta que você cadastrou, foi para o Caixa Team. Então, baixa o Caixa Team antes de você ir até a caixa para ver se não caiu lá, tá bom? Então, o saque emergencial do FGTS, ele cai no Caixa Team, tá? O saque de rescisão, não. Até onde sei, não cai. Mas, por via das dúvidas, é interessante você dar uma olhada antes de você ter aquele deslocamento até a caixa. Vamos lá, pessoal. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito é dos códigos no extratos do Fundo de Garantia. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, tá? Quando aparecer para vocês aí, saque, DEP, DEP Depósito, né? Saque Depósito Código 01, o que significa? O Código 01 é usado para validar que aquela conta, a conta do Fundo de Garantia, pertence a um trabalhador que foi demitido sem justa causa. E, portanto, está com o seu Fundo de Garantia liberado para saque. Resumindo, o Código 01 significa que você teve uma rescisão sem justa causa, foi demitido sem justa causa, e o seu Fundo de Garantia foi liberado para saque. Vamos lá, outro. Crédito de JAN 002466. JAN é a sigla para juros e atualização monetária. A sequência numérica seguinte refere-se ao coeficiente de correção de valor de pagamento. Abre parênteses. O CIT da caixa indica que as contas dos trabalhadores vinculadas são remuneradas mensalmente pela JAN. JAN, então, o que é? Juros e atualização monetária. O que significa isso? É o valor que você tem no seu extrato, na sua conta do Fundo de Garantia, corrigida monetariamente, que tem um pequeno acréscimo de juros de determinado período. Então, você tem uma rentabilidade, mesmo que mínima tenha uma rentabilidade. Significa isso. Beleza? Vamos lá, o terceiro código. Saque, depósito, código 50. A caixa usa esse código no extrato do Fundo de Garantia para identificar a data em que o saque estará liberado. Outro, saque, JAN. JAN, a gente já viu aqui em cima, que significa juros e atualização monetária. Saque JAN, código 50. JAN é a sigla para os juros remuneratórios e acompanhado do código 50 da caixa, determina a data em que o saldo de remuneração estará disponível. Abre parênteses, normalmente é na mesma data a do saque do FGTS, mas fica discriminado para que o trabalhador saiba a origem de cada valor. Então, eu espero ter ajudado com esse complemento de informações. Eu vou dar uma terceira informação, que é o que eu acabei de falar agora mesmo, do saque emergencial do Fundo de Garantia. Mostrando a matéria aqui, que ele cai no aplicativo do Caixa Team. Tá bom, pessoal? Então, fica essa dica aí para vocês. Fica esse complemento de informações. Alguma dessas informações eu já tinha dado antes em outros vídeos, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui. Talvez fique mais claro essa questão do prazo para cair, como que faz. Tá bom, pessoal? Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo aí. Espero ter esclarecido. Tá? Então, fica aí. Outra coisa, pessoal. Só para complementar aí. Para baixar, para você ter o valor do fundo de garantia que foi liberado na tua conta, tá? Você não precisa da chave de liberação gerada pela empresa. Essa chave de liberação, você só precisa se você for sacar direto na caixa, na agência física. Se tiver liberado tudo certinho, der certo para você sacar pelo aplicativo, você não precisa de documento nenhum. Apenas cadastrar sua conta no aplicativo. E vou frisar de novo, reforçar, cadastre a sua conta corretamente, porque depois é meio complicado para mudar se tiver algum erro. Tá? É isso aí, pessoal. Abraço para todos. Fica todo mundo com Deus. Abraço para todos.